Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje, pessoal, vou fazer a outra metade da maquiagem da Moana. Eu fiz um lado assim, indie, e o outro lado eu vou fazer e-girl. E aí eu fiz esse estilo e-girl sem inspiração. E aí eu fiz com base no que eu lembrava do que era uma maquiagem e-girl. Depois, lá pro final do vídeo, eu até pesquisei, né, eu fui lá no Pinterest, pesquisei tipo make e-girl, sabe? Mas eu já tinha feito praticamente toda a maquiagem e eu não vi muita diferença do que elas fizeram, da referência ali do meu, sabe? Só não era a mesma maquiagem, mas assim, a essência era mais ou menos a mesma. Então eu decidi fazer, deixar do jeito que eu construí, assim, a maquiagem e-girl, meio que pela minha memória, sabe? E aí eu comecei colocando uma maquiagem escura, um vinho. Eu pensei em colocar preto, uma maquiagem bem puxada pro gótico, mas eu achei que o vinho ia ficar legal. E aí eu fiz bem marcadinho, dessa vez eu não vou esfumar, então eu peguei a borracha e cortei assim, ó, pra ficar com um acabamento bem bonitinho. E aí depois que eu fiz isso, gente, eu fui completando a maquiagem. Eu tirei o zoom pra ver e é impressionante porque o lado vinho, parece que a Moana ficou com um bocão muito maior do que o lado indie que tava rosinha. Vocês teve a mesma impressão que eu? Eu não ultrapassei da boca dela e ficou parecendo que ela tinha um bocão maior. Acho que é o efeito da cor vinho, né? Aí eu também fiz um blush um pouquinho mais escuro na Moana. Eu fiz um tom mais frio, digamos assim, a sombra dela, a blush. E aí, mas eu fiz um estilo queimadinho que eu gosto. Isso aí eu não abri mão, confesso pra vocês. Depois que eu fiz isso, vejam só, eu estava pensando na parte do olho e aí estava em dúvida de que pincel eu iria usar. Eu peguei o aerógrafo, trapezoide 20%, que ele é o mais fortinho assim. Ele é tipo um pincel desvanecer, sabe? E aí eu fui pintando toda essa parte rente aos cílios, pra dar um efeito de delineado e também pra escurecer mais ainda o olho dela, sabe? Então eu fui reforçando toda essa parte que vocês estão vendo e faço também um puxadinho de gato, sabe? Porque eu gosto, é bonitinho, se bem que o olho da Moana é bem redondinho, sabe? Mas mesmo assim eu fiz essa enfatização e fiz aqui, ó, a pontinha do gatinho. E aí eu dei a puxada que eu gosto do gatinho reto, né? Nossa, adoro gatinho reto. Eu, inclusive, até usei, em mim, né, claro, aquela, aquele efeito de, sabe que você tem a pálpebra gordinha, aí você faz aí de um jeito que com o olho aberto parece que é reto, aí quando você fecha meio que ele é duplo, assim, é um efeito. Aí basicamente foi isso que eu fiz, sabe? Eu faço no meu. E aí eu fiz, dei uma pesadinha no olho da Moana, tá vendo? Mas eu achei que não deu uma pesada. Eu acho que era por isso que eu até cheguei a pesquisar sobre maquiagem e girl, sabe? E aí o que eu poderia fazer? Normalmente elas fazem, tipo, desenho os cílios de baixo, com lápis mesmo, aí fica, tipo, desenhado. Aí eu não queria fazer esse efeito que todo mundo faz. Você vai pesquisar e girl, só aparece esse tipo de maquiagem, eu queria uma coisa diferente. Então eu fiz uma coisa bem dramática, como se fosse umas lágrimas escorrendo. Aí eu não sei porquê, eu adoro esse efeito. Eu tava vendo minhas fotos antigas no Instagram, que eu pretendo voltar, né? Eu adorava fazer maquiagem artística. E, ah, gente, eu vou voltar a fazer. Tô resolvendo esse negócio, não posso falar sobre. Hum, hum, ainda não. Mas logo, logo eu falo pra vocês, gente. Se vocês soubessem, ah, como eu tô sofrendo de ansiedade, o que vai acontecer, vocês não têm noção. Aí eu não quero que vocês sofram comigo, tá vendo? Eu tô preservando vocês. E aí eu pretendo voltar a fazer maquiagem desse estilo artístico. E quando eu fazia, gente, eu adorava fazer maquiagem. Igual aqui, ó, eu tô fazendo camoana. Fui, piscou, eu tava fazendo maquiagem com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era o meu tchan, era o meu marketing. Entendeu? E eu fazia muito, eu fiz colorida, eu fiz um lado branco, um lado preto. Nossa, enfim. Tem um que eu fiz, eu de anjinha, que um lado era preto, o outro lado era branco. Ai, gente, mas ficou bonitinho, ficou bonitinho. Mas dá pra fazer com digital, né? Hoje em dia, eu olho assim, eu falo, ah, dava pra fazer no digital, mas enfim. Aí, gente, eu vou, e vou tacar aqui uma sombra cinza. Pra dar profundidade, pra dar um tchan mais obscuro. Digamos assim, na maquiagem da Moana, sabe? Tava, não sei, não tava mudado. E aí, basicamente, a maquiagem ficou assim. Eu fiquei pensativa, eu dei uma esfumada ali na sombra. Eu fiquei pensativa no que eu poderia acrescentar nessa maquiagem. Eu não sei, eu tava achando, eu acho que ela pálida, não é possível. Porque eu acrescentei mais blush, vocês acreditam? Eu tasquei ele pro blush. Não sei, tava faltando alguma coisa. Eu falei, ah, deve ser blush, né? E aí, eu fui e acrescentei mais. Aí, ficou mais rosinha ainda. E aí, eu gostei do resultado como ficou. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou cortar essa parte, eu vou mostrar pra vocês. Que eu cheguei a pesquisar no Pinterest, make a girl, sabe? Porque eu não sei, eu tava olhando pra Moana. Eu não sei, gente, parece que tava faltando alguma coisa. Eu não sei o que que era, mas tava faltando alguma coisa. E aí, eu decidi ver o que que era, né? Eu falei, ah, vou pesquisar, e girl, né? Make, pra ver o que que era. Aí, eu fui lá e pesquisei. Coloquei assim, make, e girl. E aí, eu pesquisei. Olha as maquiagens que apareceram. Ó, tá vendo? Não é muito diferente do que eu fiz. Sempre um batom mais escuro, tá vendo? Que elas fazem os cílios de baixo, tipo, desenhado. Aí, o da Moana, eu fiz, tipo, escorrido. Aí, eu não quis ultrapassar isso. E é isso, pessoal. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.